Então pessoal, tô no trilha, olha a canseira do rufo pessoal, olha aí, tô aqui no morro, aqui já na ponta aqui ó, na ponta sul da praia da Ilhota, bem na ponta aqui na beira do mar, agora vou lá mostrar a prainha pra vocês pessoal, olha que lugarzinho, que buraquinhos pra pegar pampo, marimbau, robalo e vários outros peixes aí, olha aí, piscadilinha aí, de caniça aí, época do pampo, da enxoveta, olha aí, ah, que coisa horrível, né gente, tá pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês a prainha lá embaixo, aquela prainha da caminhada até lá, a prainha secreta da galeta, tá pessoal, agora eu vou botar esse trecho aqui, ver essas pedrinhas aqui ó, que não é muito alto, vou lá na praia lá embaixo, dar uma olhadinha lá, tá pessoal, vamos lá, gente hein, coitadinho do rufo, tá cansado, uma bárbara, agora ele vai ali, tem uma aguinha doce, ele vai tomar, apesar de ter algo no caminho, não quis tomar, né, então por aqui ó, aconteceu a estradinha aqui, ali, na frente, percebamos, né, percebamos.